Cachoeira da Tapera Olha a enchente que deu Já baixou bastante Mas ainda está bem alto ainda Olha que beleza, que coisa mais bonita Olha que lindo Enchente na Cachoeira da Tapera Olha, que coisa mais linda Rede que nós armamos Eu acho que nem existe mais, carregou tudo Olha Enchente na Cachoeira da Tapera Vimos para divertir e passar o final de semana Encontramos uma beleza dessa aqui Coisa linda, muito bonita